Como é que esse carro freia se de repente deve ter arrebentado o meu para-choque? Olha aí o que aconteceu! E eu tenho culpa? Quem é que tá na direção? Mas você não para de falar! E você não presta atenção, Marta! O que é que tá esperando? Vai lá ver se não matou o rapaz! Tomara que eu tenha matado mesmo, vagabundo! Você nem se mexe, né? Eu? Eu? Fui eu que atropelei o rapaz? Vire-se! Olha, eu nem vou responder, eu nem vou responder nada porque eu acho legal não falar mesmo! Engraçado, seu mato! Vire-se! Olha só, ainda amassou! Pai, relaxa, senão eu vou estragar o fim de semana! Todo sábado e domingo essa briga de vocês dois, pô! Eu tinha um programa pra fazer com os meus amigos, sabe? Deixei de ir pra sair com vocês, pra almoçar e olha só o que vocês atroncam! Vocês não, ela! Tua mãe leva qualquer um à loucura! Olha só, ainda amassou o capô do meu carro! Bom, o que a gente tá esperando? Vamos lá, né? Leva a bolsa, senão eu sonho! Vai ser muito bom se ela matou esse rapaz! Pai, qual é? Assim pega dez anos de xadrez e deixa a gente viver em paz! Olha só o que você fez! Olha só o que você fez! Ele foi meu que foi, então! Tá aqui estendido o lugar? Vem cá! Vem ver se não é tua irmã que tá metida de uma confusão aí, macho! Minha irmã, não é possível! É ela mesma! Tô pelo o garoto, olha lá! Vamos sair da janela! Faz de conta que não vimos nada! Senão vamos acabar sendo envolvidos! Deixa essa cortina também! Deixa eu ver! Será que ela matou o rapaz? Não! O rapaz tá se mexendo no chão, olha lá! Tomara que ela não toque aqui pra pedir ajuda! Eu tenho horror de desastre, polícia, essas coisas! Célia! Se a minha irmã tocar aí, você diz que nós não estamos! Só isso! Saímos! Sim, senhora! Vento do mar do meu rosto e o sol a queimar, queimar! Calçada cheia de gente a passar e a me ver passar Rio de janeiro Gosto de você Gosto de quem gosta Desse céu, desse mar Oi! Oi! Será que você podia fazer uma foto do nosso grupo? Claro! Aqui, gente, junto! Com Cristo no fundo! Cristo no fundo, tá? Junta bem, que é pra aparecer um pouco de orquestra e o Cristo, vamos lá! Não, não tem problema! Pode tirar, faz quatro, cinco, uma, pelo menos, e vai ficar boa! Como é que é? Desculpa! Desculpa! Parece que eu não tô levando fé na sua foto, não é? Não, tudo bem, tudo bem! Mas é que eu já tive duas experiências péssimas! Você acredita que numa delas o rapaz simplesmente desapareceu com a minha câmera? Ai! Ai, meu Deus do céu! Não tô dando uma dentro hoje! Ah, por favor, tira logo essa foto antes que eu fale mais alguma besteira! Tudo bem! Sem problema! Galera, tá legal! Vai comigo pra delegação! Até parece que adianta! Daqui a meia hora você tá tudo na rua outra vez! Não é problema meu, dona! É a lei! E chega de conversa! Todo mundo, vão dando fora! Olha o traço de parada aí! Não, eu só tô dando fora! Eu quero a minha bolsa e o meu celular! Não tá comigo não, dona! Eu tô lindo! Ele passou pra alguém que é assim que eles fazem! É isso mesmo! Onde é que tá o celular e a bolsa da dona, rapaz? Eu juro que não tá comigo, doutor! Dá pra porrada nele que ele vai! Dá pra porrada? Eu não levanto o rapaz assim que ele pode ter quebrado alguma coisa! Que isso! Não, não! Eu sou médico! Eu sei o que eu tô falando! Deixa eu dar uma olhada nesse rapaz! Não, não, não! Eu também sei que eu tô fazendo dona! Eu conheço o malandro! É! Qual que é dessas duas, hein? Olha, vocês duas! Não atrapalhem! É, não atrapalhem! É, você, rapaz! Levanta aí! Olha, rapaz! Levanta aí! Olha, eu acho melhor chamar os bombeiros que eles é que sabem como proceder numa hora dessa! Que que é isso? Ele tá melhor que nós! Mas é fingimento, gente! Vai, levanta daqui! Eu queria saber, cadê a minha bolsa e o meu celular? Só tem 10 reais na bolsa, cê idiota! Eu te dou 20 pra você me devolver! A bolsa foi presente do meu filho! Eu quero saber o meu celular, o que que cê vai fazer? Vou mandar desligar mesmo? Não, eles desmontam, depois eles vendem as peças! Fazem clonagem, usam no tráqueo! Eu já falei que não tá comigo, dona! Eu juro, dona! Tá na cara que é um bandido! Nem menor ele deve ser! Devia mais passar em cima da sua cabeça pra prender! Não tem que pôr fogo, dona! Você vinha correndo também, que eu vi! Eu vinha correndo? Vinha! A conversa não é com você! Tá, vai procurar a sua turma! Não discute, Zéu! Mas já deu pra perceber qual é o nível aqui, né? Leva logo, leva logo esse vagabundo! Se precisar de médico, vai ter que ser veterinário! Animal! Vai fazer isso com ele! Ô, louca! O que que é? Vai falar de direitos humanos, vai? Olha aqui, eu vou levar todo mundo pra delegacia! Olha aqui, eu vou levar todo mundo pra delegacia! Olha, o senhor tá errado! Fazia a boca aí! Vai, vai, vai! Gostaram? Tão satisfeitas agora, então? Vai ver se vocês fazem pai da quadrilha! Não vê que uma criança podia ser seu filho? Se fosse meu filho, eu matava!